Quase um mês depois do acidente que, infelizmente, matou aqueles dois jovens no viaduto da T-63, a família de um deles tem dificuldade para retornar à rotina, claro, e pede que a justiça seja feita. O medo deles é que o médico que atropelou e matou os rapazes não seja condenado por ser de classe alta. Reportagem na tela do Cidade. O amor e carinho ocupavam todo o espaço nesses abraços apertados entre Leandro e a enteada. Nicole, de 9 anos. Você é minha godinha? Sou. Você é meu amor? Só não me chama de godinha. Você é meu amor? Sou. Alto astral, brincalhão, um dançarino nato. Pode ser pra trás? Apaixonado pela esposa. Hoje, todos esses momentos registrados estão na memória da família, que sofre muito a perda precoce do jovem que tinha 23 anos de idade. Dói o dia todo, né? Assim, eu acordo e não tenho ele comigo, vou dormir e não tenho ele comigo mais, porque todos os dias eu esperava ele chegar pra gente dormir. E agora não tenho mais isso. Ele levava minha filha pra escola comigo. Não tem mais. Eu não consigo levá-la pra escola ainda. Quem leva é meu pai, porque é triste demais você acordar, parece que você fica esperando chegar. Há pouco menos de um mês, essa família vive o luto pela morte de Leandro Fernando Pires. Ele trabalhava como motociclista por aplicativo e estava num trajeto com o passageiro quando foi atingido pelo carro de luxo, conduzido pelo médico Rubens Mendonça Filho, que entrou na contramão no viaduto da T-63. O impacto arremessou Leandro e o passageiro David Antunes Galvão, que tinha 21 anos, pra fora do elevado. Os dois morreram na hora. Rubens ainda bateu em uma motociclista que quebrou o joelho e em outro carro. Desde aquele 22 de abril, a família de Leandro parou a vida. Não consigo fazer nada. Não consigo trabalhar, não consigo comer. Parou tudo, tudo parado. Leandro trabalhava numa empresa durante o dia todo e tinha resolvido também ser motociclista por aplicativo no período noturno pra levantar mais dinheiro e dar conforto pra família. Leandro morreu oito dias depois de ter começado no novo trabalho. Ele tava gostando muito mesmo, porque ele tinha comprado a moto, tinha um mês só. E aí ele tava ia pagando ela também, sabe, o restante. E aí ele arrumou isso também como pra ajudar, né, nessas questões da moto, de casa. Trabalhava o dia todo, tanto é que ele morreu 11h38 da noite trabalhando, né. O caso é investigado aqui pela Delegacia de Crimes de Trânsito. Todas as testemunhas e envolvidos no acidente já foram ouvidos. Pra concluir o inquérito, o delegado aguarda o resultado dos laudos periciais que estão sendo produzidos pela Polícia Técnico-Científica. Enquanto isso, a família pede por justiça. Nem quero receber nada deles, nada. Eu só quero a justiça. Ele tem que ir pra cadeia pra ele pagar pelo que ele fez com o meu filho e com o David. É só isso que a gente quer. Justiça. Ele acabou com a vida da gente, né, acabou com os nossos sonhos. E ele tá aí vivendo a vida normalmente. A gente não tem mais esse privilégio, não tem mais o Leandro aqui com a gente. E ele tem que ir preso, ele tem que ser tratado igual tratam as outras pessoas, os pobres, né. O motorista Rubens Mendonça pode responder por homicídio com dola eventual, quando se assume o risco de matar, uma vez que ele estaria numa velocidade acima do permitido pra via. O médico aguarda a conclusão do inquérito em liberdade e sem falar com a imprensa. A Vitória, menininha do começo dessa reportagem, ainda tá assimilando que não vai mais ver o padrasto. e falar todo dia em saudade. Ontem mesmo ela falou, aquela estrela ali, você sabe quem que é? Aí eu falei, quem? Aí ela é o Leandro. Ele é a estrela que mais brilha no céu. Ele é a estrela que estamos precisando do com o ponado de